E aí galera firmiza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana, e desta vez vou estar mostrando como ganhar RP infinitamente, exatamente, principalmente para quem está iniciando no jogo, precisa de level para estar desbloqueando vários itens. Mas antes, vamos ao nosso patrocinador do canal. Bom galera, para quem ainda não sabe, apesar da atualização que a Rockstar fez na quinta feira, todas as missões de contato estão com duplo dinheiro e duplo RP, e o melhor, pode fazer solo, exatamente quantas vezes vocês quiserem. Olha só, essas missões aqui de contato, tá galera? Eu sugiro, porque para mim, na minha opinião, é uma das melhores, mais fáceis, tá? E dá muito RP, que é retomada, as missões retomada explosivo 4, ok? Então coloquem dificuldade aí, né? Como difícil, comprem munições, tá? Lanches, ok? E coloquem para jogar. Galera, o esquema, para quem ainda não sabe exatamente, tá? A gente necessita ficar mais tempo possível nas missões, porque a gente ficando entre 8 e 10 minutos dentro da missão, tá? É muito mais lucrativo para estar faturando mais grana, obviamente, e também RP. Olha só, chegamos no ponto aonde tem que chegar, na bolinha amarela, porém galera, quando a gente chegar aqui com algum veículo, não vamos até a bolinha amarela, porque senão o veículo vai spawnar longe. Então veja que eu estou estacionando o meu kuruma bem do lado, ok? Olha só, e não em cima da bolinha, deixo a porta aberta, porque assim que eu sair de dentro do galpão, o veículo vai estar na mesma posição, tá? Se a gente subir na bolinha ali, ó, antes, tá? Quando a gente sair do galpão, o veículo vai estar spawnado num local bem diferente e mais longe para a gente. Chegou aqui dentro, para quem não sabe, temos que explodir todos os veículos que se encontram aqui dentro. É simples e muito fácil. E o melhor, que dá para repetir quantas vezes vocês quiserem. Galera, principalmente, repito, para quem está iniciando o jogo, tá? Que está começando agora, que tem leve ou baixo, precisa desbloquear várias coisas aí, munições, armas, né? Cores, enfim, tá galera? Então, este é um dos melhores métodos solo que tem para fazer isso aqui. Então veja que eu estou explodindo todos os veículos, tá? Vamos lá para baixo agora, no subterrâneo, aonde fica os veículos especiais, porque tem alguns veículos lá que a gente também tem que destruí-los, ok? Galera, quando tem duplo dinheiro e duplo ERP nessas missões de contato, de retomada, tá? Eu adoro fazer porque, como eu disse, é solo, tá? Sem requerimento algum, tá? Você pode fazer em sessão pública, em sessão de convite, aonde você quiser, aonde você achar melhor, tá? E a gente vai subindo de level muito rápido. Destruir os veículos? Exatamente, a gente já pode sair, né? Como eu disse, vamos ficar mais tempo possível dentro das missões, né? Para a gente lucrar mais grana e mais ERP. Olha só que o veículo ficou no mesmo local, então a gente corre para dentro do veículo imediatamente, a galera do mal chega, tá galera? E aqui é só alegria, tá? Com cuidado, a gente vai eliminando todos os bandidos aqui desta missão, tá? Simples, muito fácil, tá? Muito bacana bacana de se fazer essas missões, lógico, tem outras missões de contato também, que são bem bacanas de se fazer, mas esta é uma das melhores, tá galera? E aí, quando acabar, né? Com os oponentes aqui, a gente tem que sair da área e vejam quanto de dinheiro e ERP que eu faturo nessa aqui. Olha só, galera, incrivelmente insana para fazer isso aqui, olha só, quase 50 mil dólares e 8 mil de ERP, galera, exatamente, 8 mil de ERP, tá? Quer continuar fazendo, galera? Eu também sugiro esta aqui, outra missão de retomada, tá? que é esta aqui do avião, né? Que a gente tem que resgatar dois veículos. Então, veja que na sequência, logo de cara, a gente coloca sempre o nível ali difícil, tá galera? Justamente para que a gente ganhe mais dinheiro e mais ERP no final de tudo aqui. Só para lembrar mais uma vez, não canso de repetir, tá? Fiquem de 8 a 10 minutos na missão, galera. Exatamente, porque assim a gente fatura muito mais ERP e muito mais grana, ok? Olha só, já cheguei aqui no aeroporto, a gente entra dentro do avião, é onde está ali localizado os dois veículos, tá? Olha aqui, entra no primeiro veículo e aqui é só levar no estacionamento lá para o Simeon, tá galera? A gente de quebra ali já ganha 200 ERPs, tá? E aqui é só dar um perdido aqui na polícia e entregar o veículo para o Simeon, ok? É simples e fácil, é um dos melhores métodos quando surge duplo dinheiro e duplo ERP, tá? Olha só, entreguei o primeiro veículo, ok? Além do ERP que a gente ganha aqui só para entregar o veículo, ainda vai ter no final ali, contando, né? Todo o ERP de toda a missão. Olha só, abre o menu de interação e vou solicitar novamente o veículo pessoal para que a gente possa voltar para o aeroporto. Já dei um corte aqui e olha só, novamente buscando o segundo veículo, galera. Insano e muito fácil, tá? Então aproveite porque tem aí ainda até na próxima quinta-feira para vocês estarem upando a conta, para vocês estarem obtendo infinito ERP, tá galera? Porque isso aqui não tem essa, pode fazer quantas vezes vocês quiserem, para estar desbloqueando aí vários itens do jogo, porque necessita dos ERPs aí, ok? Do level, né? Melhor dizendo. Então galera, aproveite, espero que tenham gostado dessa dica, like no vídeo e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima rapaziada. Valeu demais galera, tamo junto.